Esse milho aqui, milho astequinha, sabugo fino, eu plantava há 40 anos. Nós vendíamos a semente para a Cotabia, foi distribuído. Cheguei a vender até 4 mil quilos de milho para a semente. E a gente vinha fazendo, melhorando, cada vez melhor essa genética dele. E agora quando ela estava 100% boa, eu perdi toda a variedade. E por causa do meu transgênico, perdi a variedade dele. Foi fazendo o teste de transgênia e deu contaminado. Agora eu tenho que arrumar outra semente que seja livre de transgênico para começar de novo. Porque aquele trabalho que nós fizemos há 40 anos, eu perdi por causa do vizinho que plantou transgênico lá. E acho que ele nem sabia se era transgênico, mas contaminou tudo o meu serviço. De 40 anos atrás que eu vinha melhorando a semente. Então é isso aí que a gente tem que perder uma variedade muito, muito boa. Então é isso aí que a gente tem que perder uma variedade muito, muito boa. Então é isso aí que a gente tem que perder uma variedade muito, muito boa. Então é isso aí que a gente tem que perder uma variedade muito, muito boa.